Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Fim, meu Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso em teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Fim, meu Deus, está meu coração Fim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Só encontrar em ti Em ti, Jesus Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz